É um psicólogo de formação, mas faz estudos de antropologia e é membro da Associação de psicologia, antropologia. Ele é membro do espaço analítico, então esse espaço analítico é possível em uma pequena sociedade de formação, um grupo de formação. O espaço analítico é um grupo grande na França, com 900 membros, e que nós temos um pequeno grupo aqui, que justamente é o grupo de georgiasma. É um grupo de georgiasma, que é um grupo de georgiasma. A única pessoa que não entende... É a única... É a única pessoa que não fala francês. A professora de Vire... Estou até chateada. Não, não. Vamos começar? Vamos começar? É. 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 Bom, eu estava dizendo que ele é psicólogo de formação, né, e que ele trabalha... Bom, você disse que ele trabalha desde que 2 anos, você não tinha terminado a frase. Eu trabalho, então, eu preciso dizer o meio de trabalho, né, para os jovens não errantes. E o trabalho, então, os jovens, eles estão errantes, eles estão errantes. Eles estão em danger, eles estão em danger da rua. E eles estão em pé na rua. E eu tenho um lugar de trabalho. Ele tem vários lugares de trabalho. Então, ele é um lugar extremo, quer dizer, muito difícil. O que é que você é extremo? Eu trabalho com adolescentes que haviam conhecido a guerra na África. Ele trabalha com adolescentes e conheceu a guerra na África. Então, eu tenho que falar muito. Ela vai falar disso bastante. Mas, também, eu sou psicanalista e psicólogo-clinician no Hospital de Villebrard. Ele é psicanalista, psicólogo, psicanalista no Hospital de Villebrard. Na banlieue de Paris. E há problemas de jovens que estão em errantes. E há problemas, então, de jovens que estão em errantes. E foi preciso inventar um dispositivo. Para acolher-lhes e também para eles encontro-lhes. Então, é no consultório e no hospital que ele tem que trabalhar com esses adolescentes. Então, eu vou começar com uma consideração geral. Ele vai começar com uma consideração geral. Então, o mundo todo é marcado por um fenômeno importante, o fenômeno de migração. Então, a segurança dos jovens. E a segurança dos jovens. Essa é uma consideração geral. Essas são considerações gerais. A segunda consideração é que todas as errantes não são inquietantes. Para fazer parte de um momento normal e até mesmo desejável. O desenvolvimento de um jovem sujeito. Desenvolvimento? Desenvolvimento. 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 Esquedgeões que eu encontro. Esses que eu encontro. Esses que eu encontro. Que eu encontro. Qui são os eus. Querem que eu encontro. que tinham arrêtado a sua errança, ou se fixando na rua, ou em lugares mais desertos, ou em lugares mais desertos, ou mais afastados da vida cotidiana. Existem muitas formas de falar disso, de falar dos lugares onde estão os errantes. Ele diz que as errantes transitórias ou as fugas não fazem parte da clínica dele. E é bem claro que eu falo de pessoas que chegam em um lugar novo. E que, muitas vezes, fazem parceria com a droga. É uma droga que não tem como efeito de desenvolver o imaginário, e que fazem mais esvaziar o pensamento, e dar o sentimento de poderio no corpo. Então, evidentemente, o crack é a cocaína. E para os jovens na África, ou mesmo na França, mas na África é muito frequentemente, as drogas que são como solvantes, como de la cola. E também na África, mas também se dá na França, é de drogas que dependem do solvente, né? A cola. Ele diz que talvez seja mais simples. Ele fala o que ele aprendeu no Mali, no Congo. E o que ele aprendeu do que ele chama os lugares de errance. A primeira coisa que eu posso dizer é que há um grosso modo, enfim, há três tipos de lugares. Ele diz que o que ele pode dizer, no nosso modo, é que existem três tipos de lugares. Um tipo de lugares onde os jovens não estão a rir. Três tipos de lugares onde as pessoas falam de rir. Então, esses lugares, eu os categorizo. A errance, onde eles falam de jogar. Um tipo de lugares onde eles falam. Eu posso falar mal, então. Então, eu estou falando de parar. Eu entendi que era parar de rir, porque não tem nada de graça, né? É crítico, não? É, porque eu compreendi que sejam a reta da zona lá, ou na parte eles estão por rir, quer dizer, ou eles são s'arrêtados. Não, eles arretem porque eles são épuisados. Eles estão esgotados, eles estão esgotados. Não, não, isso é importante, isso é uma boa remarca. Porque eles arretem, porque a espécie de força motriz que eles haviam por avançar, não lhe sustentam. Eles estão porque a força motriz que eles tinham por avançar não os sustentam mais. Mas, voilà, os lugares onde os jovens não estão eles mesmos. E os lugares em que eles falam não são os mesmos. Então, o primeiro lugar, eu diria, é um lugar onde as trocas com os adultos ainda são possíveis e onde há um nível de comunicação engajada entre eles. Bom, eu vou dar um exemplo muito simples. Evidemment, africano... A Bamako, e há uma grande mosquê. A onde? A Bamako, é a capital do Mali. Na capital do Mali, que eu vejo direito, existe uma grande mesquita. Mas, depois disso, a gente pode transposar de novo. Mas, já, eu decri. Há uma grande mosquê e há muitos mundos. E no centro, na capital do Mali, tem uma grande mesquita, tem muitos dias. E, então, lá, os jovens são um pouco utilizados por esses mundos. Eles acompanham para mendigar, para fazer pequenos rumos. Mas, isso significa que, cotidianeamente, eles têm lixo com adultos. Então, cotidianeamente, eles têm ritmos com adultos. E, entre eles, eles têm hábitos sociais. E o contato é bastante fácil entre eles. Eles têm ritmos, eles têm hábitos socials, eles têm ritmos, eles se réveillam para o mesmo momento, eles têm hábitos. Eles têm ritmos, eles acordam no mesmo momento, eles têm hábitos. E, por isso, eles têm ritmos. E, claro, eles têm ritmos. E, por isso, eles têm ritmos. Porque, há problemas de saúde. E, por isso, é necessário ir lá, com problemas de saúde. E, por isso, é um problema físico. É um problema físico. O uso da droga não é tão importante. E, por isso, é bastante fácil fazer projetos com eles. Então, o dispositivo que eu falo, porque, senão, isso não vai ser muito simples a compreender. O dispositivo de cuidado. São várias equipes que eles chamam de móveis. Eu falo bem de soignão. Eles têm uma pequena caminhonete medicalizada. E, o trabalho, por isso, o chauffeur. Então, tem um chauffeur. Um trabalho social. Um assistente social. Um psicólogo. Um psicólogo. E um ou dois enfermeiros. Um ou dois enfermeiros. Então, isso. Então, o primeiro lugar, é onde a presença adulta é procurada. O uso da droga é febre. E o uso da droga é sempre há, mas é fraco. O uso da linguagem é suficientemente desenvolvido. E existe pouca violência entre eles. E não se encontra sujeitos muito deprimidos. Mas se... Suponha que o viagem um pouco, lá, agora, na cidade de Pamaco. Mas se se viaja um pouco, em Londres, na Vila? Não, na Vila. Não, na Vila. Se se anda um pouco pela Vila, pela capital, que eu não entendi o nome ainda da capital do Mali. Então, por exemplo, há lugares, como, por exemplo, a estação rodoviária. E a rodoviária. E a rodoviária. E a rodoviária. E a estação de trens. A estação de ônibus e a estação de trens. E depois o mercado. Então, lá, enfim, se encontra quando a noite cai, ou depois o que acontece. As crianças vêm se refugiar nesses lugares. As crianças vêm se refugiar nesses lugares. Então, há crianças e adolescentes, para dar uma ideia da idade. Os mais jovens têm 8, 9 anos. Os mais velhos têm 17, 18, 19 anos. E os mais velhos têm 17, 18, 19 anos. E a maior parte tem entre 12 e 15 anos. Então, há muitas crianças que estão em dança. E quem? Bom, eu falei do fato que eles vão, à noite, tomber, ou à gare rodoviária, ou à gare ferroviária, ou perto do Grand Marché. Então, quando a noite cai, eles vão, seja à estação rodoviária, à estação de trens, ou ao grande mercado. Então, são lugares, obviamente, que são muito conhecidos na cidade. Todo mundo sabe onde está a cidade. São lugares muito conhecidos na cidade. Todo mundo sabe onde estão as estações. Todo mundo sabe onde fica o berthado. Mas, o que é interessante, é que esses filhos vão em dança a luta quando a atividade é terminada. Mas o que é interessante é que essas crianças vão a esses lugares quando as atividades terminadas. Então, o momento que não tem três que partem e chegam, ou ônibus que partem e chegam. Muito bem, por favor. E o mercado está fechado. Então, eu vou te dar um pequeno exemplo clínico que vai mostrar o que eu já resumo, um pouco assim, e que vai mostrar o que ele tem resumido até agora. Então, são crianças que vão lá onde os adultos já saíram. Então, aqui os exemplos que eu daria. Então, a equipe é alertada pelo fato de ter um jovem que está com uma doença grave que é em paludismo. É preciso hospitalizar. Então, o paludismo é uma doença que ataca o sistema nervoso. É meu paludismo. E aí, a pessoa pode falecer, pode morrer. Então, o médico da equipe, o médico, o enfermeiro, se diagnostica facilmente, decide, e a razão, que é preciso hospitalizar de urgência esse jovem. E o médico da equipe ou enfermeiro decide, é preciso internar esse jovem. Esse jovem tem 16 anos. Ele é enorme, ele faz 1,80 m, ele pesa mais de 100 kg. Ele é enorme, ele tem 1,80 m, ele pesa 100 kg. Ele faz medo, ele faz medo todo mundo. Então, é muito complicado, mas, enfim, a gente fala com ele, etc. É complicado, mas falamos com ele, etc. Ele tem um pouco de confiança, um pouco de confiança. E ele é hospitalizado. E ele é hospitalizado. Ele sentiu bastante amido. E eu lhe disse que eu vou lhe ver todos os dias. E ele, então, diz a esse jovem que vai vir todos os dias. Evidemment, um pouco de confiança. E ele, evidentemente, um pouco de confiança, um pouco de confiança, um pouco de confiança. E isso foi rápido. Mas a equipe de enfermagem do hospital me disse que ele encontrou um problema. Porque ele diz, como assim, ele diz, ele diz, ton adolescente é anorexique. Anorexique? Anorexique? Sim, sim. Ele diz, então, tem um problema que esse adolescente é anorexique. Então, eu estou muito surpreso. Então, ele vai vir, fala com ele, ele fala um pouco da língua africana. Então, eu acho que ele diz que ele diz que ele é menos bom. Então, ele pergunta, né, para essa pessoa, o que que, atualmente, ele come? E se ele come desse jeito, não é porque ele come muito, mas ele come muito mal. Então, o que ele já responde, ilustra que, afinal, as pessoas... Então, quando se vende legumes, quando se vende frutas, enfim, coisas... Então, ele come daquilo que carrega a terra, chão, cai e chão. E isso que ele come? Ele compreendeu alguma coisa? Ele recusa da presença humana. Quando você come um prato preparado, mesmo que seja um sándwich, eu quero dizer... Mas comer um prato preparado, mesmo que seja um sándwich... E é uma presença humana, que é lá, você comer um pouco do outro. Ah, da presença humana, comer um pouco do outro. O McDonald's, não sei se fosse verdade, mas... Mas é melhor não frequentar o McDonald's. E é isso, o negócio. Então, a comida cheia, a comida no hospital. Eu continuo a minha história. E é uma espécie de bumbi, de cereal. O que é de cereal? De mil. A mil, é como... É um prato de cereal, enfim... Um prato de cereal. É um prato de cereal. E então, ele tem medo de comer. E tem medo de comer, então? E eu digo assim, Então, ele diz, mas, você vai me dar a comer? Então ele diz, mas é você que vai me dar a comer. Então ele diz, mas, você vai me dar a comer, não? Então ele aceita, ele vai me dar a comer. Ele pega a colher e dá alimento, me dá a comer. Eu lhe respondo, ela me pergunta se você vai dar a comer, eu posso te dar a comer. E agora que ele come. Eu repondrei outras histórias, mas é para você dar uma ideia de que alguns meninos en errantes, isso é muito preocupante. Ele fala que podia contar outras histórias, mas é para dar uma ideia do que esses jovens en errantes, enfim, passam. Eles são atraídos para lugares onde os adultos vão, compram, viajam, mexem-se. Mas eles têm medo, eles têm medo, eles têm medo, enormes. Mas eles estão lá onde eles podem ser encontrados. Só um pequeno exemplo, que eu falo, em fato. C'est que quando eles dormem, eles se colocam sob grandes luzes, lugares iluminados. E nós, nós não gostamos disso, nós não gostamos disso, porque as luzes vivam assim, na noite, eles atirem todos os mosquitos. E isso, eles não amam, eles não gostam disso, porque à noite, essas luzes atraem os mosquitos. E que são muito perigosos na África. A coisa do paludismo. Então, nós falamos com eles, evidentemente, nós falamos, mas por que vocês não se colocam, né? Vocês não ficam no lugar onde não tem a luz? E a resposta é sempre a mesma. Nós estamos sob a luz, porque se alguém nos tuer, ou nos fazer mal, isso se verá. E depois nós estamos debaixo da luz, porque se alguém quiser nos fazer mal, ou quiser nos matar, isso será visível. Mas enfim, é um lugar onde não existem policiais que vão atirar, ou que vão perseguir essas pessoas, né? C'est pésime, pésime. É calmo, a cidade é calmo, é pacífica. Não, eu não sei se. Eu coni des endroits onde os enfants da rua eram em perigo, porque, por exemplo, a polícia les prenait, eles metiam em taux, ou eles ramassiam em um caminhão. Se há um desfile militares, eles os perdiam na floresta, etc. Sim, existem em certos lugares, existem em certos lugares onde as crianças, as adolescentes, estavam fazendo perigo, porque tinham militares que podiam recolhê-las, colocar-as no caminhão, e depois jogá-las na floresta. Mas não na capital do Mali. Não, é uma ideia como essa, que cliva em dois, a figura do adulto. Então, é uma ideia como essa, que cliva, que divide em dois, a imagem do adulto, a ideia do adulto. Então, o adulto massificando a fule, para ser hostil. É fantasma, como você sabe. Não, não. A multidão. A multidão. Mas isso é fantasmático. É fantasmático. É fantasia. Mas há a ideia que um outro adulto pode ser bem-velo. Então, existe um outro adulto que pensa que é a palavra. É fantasia. 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 Então, há uma razão, nesse lugar, não há um grupo. E nesses lugares, não há verdadeiro. São crianças que estão sempre em dois, mas eles são completamente tomados pela droga. Não tem nenhuma higiene corporal. E eu diria que eles se fundam, eles se fundam no paisagem. Eles são invisíveis. Eles ficam escondidos debaixo de cartões. Então eles vão a esses lugares. E talvez você vai encontrar adolescentes. Então são lugares onde essas pessoas, mesmo jovens, podem se deixar morrer. Então eles ficam escondidos? Então eles ficam escondidos? Então eles ficam escondidos? Um pouco mais assim. Um pouco pouco, um pouco tão, um pouco. Um pouco mais com os adultos, etc. E os OGMs, tudo é bem. Não tem necessidade de uma grande competência clínica. É bem se tem uma, mas não é sempre necessária. os primeiros que estão falando que têm contatos com adultos eles estão eles não têm necessidade completamente de uma ajuda clínica bem-sûr que vamos porque se pode bem que entre esses jovens que são psíquicamente muito frágiles bem-sûr que vamos mas é simplesmente nesse terceiro tipo de lugar ou nesse terceiro tipo de lugar que ele tem uma teoria de uma prática muito solida então existem jovens que são psíquicamente muito frágiles que estão no lugar porque sejam de uma prática muito sólida uma assistência muito sólida então o primeiro conselho que eu posso fazer depois eu vou te dizer um pouco qual o tipo que eu trabalho o primeiro conselho que eu posso fazer é que nós nos encontramos e eu lhe disse é muito importante os adolescentes são dois então a primeira coisa que ele fala o primeiro aspecto que ele fala é que esses adolescentes estão em dois e quando se fala então com um desses jovens quando se der a saber como é que eles vão enfim e foram vê-los então isso leva bastante tempo porque eles não querem muita opção eles não querem encontro eles são ambivalentes eles são ambivalentes mas eles precisam eles precisam investir muito tempo eles precisam estar lá no lugar por uma hora ou duas horas explorar um pouco ser bem suave nós temos um bar eles têm uma casa eles têm uma casa eles têm uma casa eles precisam de tempo eles precisam de tempo de tempo para aceitar partir eles precisam de tempo de tempo para aceitar partir eles têm uma casa eles podem fazer e podem fazer corpo com um animal eles podem compor o corpo com um animal em África mas em França também há muitas mulheres que têm chias por exemplo eu tenho um cachorro eu vou revenir com um exemplo francês mas eu continuo um pouco concluir um pouco e por exemplo são dois vão se aprivoiser um pouco e então eles ficam em dois ficam assim visionados e então quando eu lhe pergunte a um como vai ou quando eu lhe diagnostico que isso não vai quando o médico lhe diagnostica que isso não vai e quando ele diagnostica que as coisas não estão bem não vão bem e por isso porque eles têm muitos ferimentos e há des troubles do sommeio des troubles de alimentação mas há também muitas blessures e muitas malades então há problemas de sono problemas de alimentação problemas de feridas e problemas de doenças o que vai dizer o jovem é o meu irmão o meu amigo e o meu amigo e o meu amigo vai mais mal que eu e o meu amigo se preocupar dele ele diz que tem um irmão que tem um amigo que não está bem que precisa se ocupar deles então está pior que eles então ele diz que precisa se ocupar de se ocupar deles então alguém tem que cuidar deles porque eles estão à ponto de morrer eles precisam ter a dignidade de poder se ocupar deles eles eles inventam finalmente a soin que eles têm muito recebido eles se mettam em posição de soin de soin à l'autre então eles se colocam na posição de poder de um outro quando eles prove se recebeu muito pouco olha Freud na esquina fala do Neven Menge do complexo autrui não no exice de Freud como? ah de l'esquisse do esboço de psicanálise No, isso é o resto. É não dizer o outro. O outro dividido, é a a finalidade de a primeira parte. A primeira parte? Isso se chama em alemã, o Nebel Mensch. O que é que dizer? Bem, o Nebel é que é o que é o que é o que é o que é a ela, e o que é a humanidade, a humanidade mais que é o que é a possuido? Eu não compreendi. Não, eu me sinto dessa função. Ah, é necessário toda a noção que está no esboço, que é que Freud fala de se ocupar do outro. Eles fazem deles mesmos a presença segura para o outro. Mas eles podem se beneficiar muito pouco de uma tal presença. Existe um outro ponto que é tão importante como isso, e talvez até mais importante, uma parte da sensibilidade à dor, uma parte do pensamento deles passou ao outro. É bom, ele supõe que nós aqui tenhamos trabalhado com o texto do Bion, na qual ele diz que a mãe se torna o aparelho de pensamento. Então, lá é um pouco o inverso. É o outro do qual eu me ocupo, que sente por mim, que pensa por mim, que sofre por mim. É por isso que é preciso escutar os dois. É preciso escutar os dois. Ele vai dar o exemplo francês, depois ele volta ao exemplo africano. O exemplo francês, é uma cidade de França. Um exemplo francês, é uma cidade de França. Bastante rica, da burguesa. Então, o nome dessa cidade é Heddy, na Bretanha. E lá, nós temos um grande poste. Um grande poste. Não, eles têm um grande corrido. E... Há... Há alguém que... Muitas vezes eles causam medo, eles causam medo. Há um jovem que deve ter 17, 18 anos. Então, um jovem que pode ter 17, 18 anos. Que é muito sujo. Muito sujo. Sem dúvida, um pouco alucinado. E toma muito alcoólico. Ele toma... Ele é alcoólico. Bebe muito álcool. Não sei se é alcoólico, mas enfim, bebe muito álcool. E nós temos a pressão que se... Que se leste completamente... Então, a impressão que você tem é que ele está deixando ir na deriva. Mas... Mas... Ele tem um cachorro. E o cachorro, ele é extremamente bem soigné. E o cachorro é extremamente bem cuidado. Ele é próprio... Ele é... Ele é... Ele é louco, ele escovando. É formidável. Formidável. É formidável. Só que ele... É um chien... É um pitbull, qual. Um pitbull, que é uma raça de chien que é bastante agressivo. Ah, pitbull. Então, o cachorro é um cachorro é extremamente agressivo, que é um pitbull. E então... Ele trabalhava à Rennes com uma equipe de l'hôpital... É um pitbull de... De ligar à universidade. Voilà. Seulement, bon... Ele fazia bem... Aussi pensar em soignar as pessoas. Ele não está lá para os observar. Então, ele está falando que é preciso pensar e cuidar das pessoas. Eles não estão lá apenas para observá-las. Ele tinha um ferimento enorme na mão de neve. Então, e a questão é que foi um ferimento que foi se tiquitando e tiquitando e tiquitando. E, então, se sentia bem... Isso cheirava mal. E, então... Se ele deixasse as coisas ficarem como estavam, ele ia acabar tendo necessidade de amputar o corpo dele. E, então... Ele havia bom fazer appel à uma certa sagesse. Então, é necessário apelar para uma certa sabedoria. E, então... A sagesse. Quando você está malado, você precisa cuidar. Então, dizer... Ele precisa cuidar. Não, isso não serve nada. Isso não serve nada. Isso não serve nada. Então, ele diz... Parlou de o que ele soa com ele. O que ele soa? Ele soa com seu corpo? Ele soa com sua mão? Ele soa com seu chão? É... A palavra, então, de como é que ele cuida? Você sabe? De que ele cuida? Um cachorro. É... 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 Ele vai dizer que o cachorro é amado, é gentil. Diz que você tem um animal, as pessoas me dizem que ele é gentil. Sim, sim, isso conjura um pouco as coisas. Mesmo um poisson rosto, eu vou dizer que ele é gentil. Não, não, ele é gentil. Então, lá, há um problema. Ele é gentil, bom, d'accord. E tem outra frase que ele fala em seguida, que é muito surpreendente. E ele fala que o sonho sonha com ele. O cachorro sonha com ele. E ele pergunta, mas você então sonha? Não, o cachorro sonha comigo. Mas, porque eu faço atenção à a forma como ele dorme. Então, ele faz atenção na maneira que o cachorro dorme. E ele diz, bom, se deveria dizer que se trata de uma mamãe exemplar. Uma mamãe educada pela França Doutor. Uma mamãe educada pela França Doutor. E ele diz, bom, meu chão, ele deve se endormir a telle heure. Eu olhei a se endormir e eu vejo que ele dorme. Então, ele diz que o cachorro tem de me matar agora. Ele observa o cachorro dormindo. E o cachorro, então, sonha com ele. E eu diz, meu chão, ele é em boa saúde. Ele pergunta que o cachorro está em boa saúde. Ele vai partir a falar do chão. Então, ele dá duas semanas, então, ele estava levando ao hospital. Se ele levasse ao hospital de força, ele ia fugir do hospital. Ele nos hurlai sobre, ele não parlai. O sujeito de conversação, é o chão. Então, ele não falava outra coisa. O sujeito do assunto da conversa era sempre o cachorro. Ah, o cachorro está em boa saúde. Então, ele diz, meu cachorro, já tem um sentimento, ele sofre, né? E você, pensa a mão? Não, eu... Então, eu lhe digo, realmente, se você quiser continuar, você se ocupe bem do seu cachorro. E se você quiser continuar, enfim, se você não vai com o cachorro. Eu lhe contredis, eu lhe digo, não lhe diz, seu cachorro não lhe rave de você. Eu não lhe digo, seu cachorro não lhe rave de você. Então, ele não vai contradizer a pessoa. Eu lhe digo, eu lhe dente, seu cachorro não soniu com ele. Então, eu não sei, talvez, que seu cachorro não soniu com ele. Depois, ele diz, eu também não sei, mas porque o cachorro soniu com ele? Eu já acertei de problemas com o cachorro, não as analisfeiras? Agora, se eu me meto a especulação de algumas pessoas. Ou se você quiser se consiga com as analisfeiras. É um sexuinho. que é devenen um insomniaque. E, claro, tudo de suite, não havia mais de problema, ele se fez soigner à lheuptal. Então, o guia, ele... ele fez um problema, ele fez um problema, ele foi um choqueiro? Ele foi um choqueiro ao hospital. Ele foi um choqueiro ao hospital. Ele foi um choqueiro muito rápido, não se preocupe, ele foi um choqueiro. Ele falou, ele falou, não se preocupe, ele está na sala de cirurgia, porque eu vou ficar com o seu cachorro. Ele falou, ele falou, ele foi um choqueiro ao hospital. ele foi um pitbull, mas eu não amo muito, mas o chão vai ficar com o chão. Então ele falou, ele foi um pitbull, mas ele vai ficar em paz, e nas três horas ele fica com o cachorro ao livro. E depois, ele falou, ele falou, é possível que essas pessoas aqui sejam os homens que estejam no psicótico eu acho importante o fato de ser bom psicótico não muda alguma coisa eles são colados no outro seja humano ou seja animal mesmo que seja humano não tem muitas trocas de palavras eles são colados em uma espécie de vida contínua não é por culpado não é por culpado é uma vida biológica o outro é uma continuação biológica mas o que é importante é que esse outro é um lugar onde eles depositam seu próprio aparelho psíquico eles fabricam eles fabricam eles fabricam eles fabricam eles fabricam eles fabricam o outro aonde passa a libido e o que é muito interessante é que quando se ocupe de ele está dizendo que quando se ocupe de uma pessoa que diz que ele precisa se ocupar dele que ele precisa se ocupar do outro então se o cuidado não é para ele o cuidado é para o outro o outro é importante o outro é importante é muito mais arcaico que psicótico é muito mais arcaico que psicótico é quando mas quando se ocupe de quando se ocupe de de um homem que chega a se tratar de uma pessoa assim que em primeiro tempo refusa o soin por ele mesmo e que em primeiro momento recusa os cuidados por ele mesmo vão se recriar vão se recriar alguns dias que talvez tenha sido anestesiado pela droga alguma coisa que talvez tenha sido anestesiada pela droga e não unicamente pela droga vão se réveiller é a capacidade de ressentir a dor a sofrência vão se réveiller então vão se despertar a capacidade de sentir dor a capacidade de ressentir a dor a capacidade de ressentir a dor a dor a capacidade de sentir dor ele vai dar exemplo que os exemplos são registrativos então eu falei de no man's land ele falou de no man's não é? é um espaço onde não há mais habitantes entre a fim da cidade de Bamako e o aeroporto tem casos que é o final da cidade de Bamako e o aeroporto é um terreno vazio e lá há um homem que é um que é um blessio físico e que não está sempre um adolescente que tinha ferimento físico e estava em muito mau estado então, parei no hospital não pode não lhe fazer sair é um ponto mesmo que se lhe envolve de força ao hospital ele pode morrer de medo e aí não se consegue tirar de lá e se ele é forçado obrigado a ir ao hospital ele pode morrer de medo isso nos inquieta muito isso nos deixa muito inquietos eu me inquieto muito eu vi um homem se evanir mas realmente ele viu o adolescente se desmaiarem e como se uma parte do corpo estia resta naquele lugar e é como se uma parte do corpo desficasse naquele lugar e é por isso que o corpo ele é deposado no paisagem então, por isso ele diz que o corpo está como que depositado no paisagem então, ele deve fazer soin ao jovem e uma vez que as primeiras urgences vão ser feitas naquele lugar e depois então ele pode ser levado ao centro de saúde enfim, o centro de pilares então, ele tinha um enorme ferido na coxa e então, o enfermeiro e o médico enfim, dão anestesia então, a enfermeira e o médico dão anestesia e então, o médico então, a enfermeira e o médico tem uma dose tem uma dose tem uma dose e também tem uma dose tem uma dose E esse adolescente está completamente imóvel. Bom, d'accord. L'équipe, como ele é muito muito, pode se relar praticamente sempre lá durante 48 horas ou 22 horas. Como é que? Os grandes eles vão fazer o retiro? Enfim, eles estão sempre lá. E se, como diz? Ele não é renovando, ele é renovando, mas ele tem um subjeto no outro. E o que diz? Então um subjeto no outro. E dois dias depois, há outros soins que são, que devem ser menos dolorosos. E aí a criança começa a me chamar, que não está indo bem, que está com dor. E o médico e o enfermeiro não compreendem. Então o que ele deveria ter sentido três dias atrás, seria muito pior do que ele estava sentindo naquele dia. Então ele faz uma observação. Essa criança está nos olhando. E ele então aperta forte a mão dele. E eu havia remarcado que três dias antes, ele tinha um olhar totalmente vazio. E que ele ficava apertando, assim, um pedaço de cartão. E a presença humana não interessava. Não, isso também, isso é um pouco difícil para os médicos, para os enfermeiros, eles compreendem, eles têm competência deles, mas isso eles não compreendem. Que a possibilidade de sentir dor, que a possibilidade de sentir dor, isso anda junto com a possibilidade de ter reencontrado o contato humano. Então isso tem a ver com o contato humano, e que daí vai sentir dor, isso é parte do contato humano, e então eles vão sentir dor. Sim, sim, e isso é importante, porque... E o que ele está tentando nos dizer o que é? O que ele está nos falando? Ele diz que a melancolia não é a depressão. É uma dificuldade de nutrir a libido com o próprio corpo. E a solução contra a melancolia. Ele diz que se tem a melancolia, tem que se ver o que se opõe à melancolia. É se conceber como um outro curável por um outro. Ele diz que é muito importante. E não faz isso uma performance moral. É também um signo que a libido, ela desinvestiu o corpo. Ela desinvestiu o corpo. Então a questão é que a libido desinvestiu o corpo, ela desinvestiu. Então, quando eles vão melhor, eles me dizem alguma coisa. E quando eles vão melhor, essa melancolia, diz a ele alguma coisa. Então ele pode, afinal de contas, falar, ele é o que ele compreendeu, não é? Sim, lembrar-lhes, lembrar-lhes o que, enfim, ele entendeu. Então, eu posso dizer, por exemplo, quando você se soinou, você começou a sentir dor no momento em que você passou a me olhar. E o livro, a esse momento-lhe, eu digo o que eu sinto, eu digo, mas é importante. Não é que ela é nervosa, eu digo o que eu sinto. Mas nós, na equipe, nós tínhamos duas ideias. Nós tínhamos duas ideias a seu sujeito. Nós tínhamos essa ideia de que não era bem de se fazer mal. Na equipe, então, você tinha duas ideias. Ele diz que diz essas pessoas, né? Não se trata de neuróticos. Ele diz às pessoas, é que é isso que você já havia dito? Que é uma coisa boa que ele tivesse dor, né? Mas, ao mesmo tempo, a impressão que você tinha é que ele estava dando aos cuidadores um sinal de vida, né? Seja um licença, é um recurso, sabe? E esse homem a qual eu falei, então, a trouvê-lo da realidade lamentável, E essas pessoas sobre as quais ele estava falando, que foram encontradas, ele estava lamentável? Ele me respondeu, mas, bem depois, bem depois, quando ele é em mim no centro... E vai dizer a ele muito depois, depois de ter colocado já no centro de saúde? Um ano depois, sabe? Um ano depois, sabe? Ele diz, mas, j'ai mis du temps a compreender porquê você se ocupou comigo, se ele me tratar. Por que que ele está se ocupando de mim? Ele está me cuidando? Porque ele tinha a impressão que ele estava morto. E, enfim, ele não está em um estado, enfim, completamente alegre, né? E, agora que eu estou vivo, me sinto vivo, isso significa que, às vezes, eu tenho medo, que, às vezes, eu fico triste. E eu digo, mas, às vezes, tu tens alguém a quem falar. E, às vezes, ele tem alguém que contém falar. E, assim, eles continuam, assim. E, há um outro que nos havia... Eu já vi uma história, eu trabalhei há anos, mas, começamos a me comprovar. É, se é complicado que isso é comprovar, mas é importante ser concreto. Que foi levado pela polícia a ser destruído. E levado pela polícia... Então, ele falou que tem muitas histórias para contar, mas que é importante, enfim, contá-las. Então, há um jovem que foi trazido pela polícia. Mas, esse é um que havia quinze anos. Ele havia quinze anos. Ele tinha quinze anos. Ele havia preso uma machete. Uma machete. Uma machete. Uma machete. É uma... Enfim... É um jovem de pé? Sim, mas... Um útil para fazer a agricultura. Ah, que é uma foice. Para pegar uma coisa. Para pegar uma coisa. Para pegar as coisas. Uma machete. E, ele tinha... Ele estava no meio de um carrefour. Ele estava no meio do... Carrefour de um... E quando a carros estava à l'arrêt... No cruzamento... No cruzamento. E quando o carro parou, ele se aproximava do condutor com essa foice, não é bom assim, né? Não, não, são dois policiais. Porque não é aquela foice grande, é aquela foice que tem um carinho aqui, mas ele é curva. Bom, pode ser um pacão, seja como for. E então, os policiais eram dois tipos muito simpáticos. Os policiais, enfim, tipos muito simpáticos. Eles estavam no centro de acolhimento no final do dia. Eu não sei se a gente deve confiá-lo ao centro de acolhimento ou colocá-lo na prisão. Eu não sei. Não, eles dizem também no centro. Mas, antes de nos colocar em prisão, vamos ver o que se passa ao centro. Então, antes de nos colocar em prisão, vamos ver o que se passa com ele no centro. E então, nós habitamos, ele entra, entra, entra. Então, convida-nos, né? Não é possível. Não é possível. Ele vai se colocar no jardim, se tem um jardim de um jardinier. Mas, no jardim, ele é lá. Eu lhe disse que tu peux rester, mas a machete, se é frio. É bom. Então, você pode ficar, mas essa machete, enfim, que seja um pacão, foi, se fim. Se a gente chega. Tu não quer ir no bureau, mas a machete, ela vai no bureau e vai no fermo. Então, vão te levar lá na sala, na casa, na constói, e vão fechar a chave. E tu, 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 restes dehors, se tu veux, em um momento, e não tem problema, eu vim lá. Então, para chegar fora, em um grego, vim falar com vocês daqui a um momento. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Você paga café? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E então, eu disse, é-ce que tu veux dessiner? Psicólogo, não. Psicólogo, você faz dessinê-lo. E quando você quer desenhar, né? Psicólogo faz desenhar, né? Eu tinha uma massinha, né, pra modelar, então, esse é um desenho. E, oui, oui, eu vim... Ah, é formidable. C'est génial. Tu vim no bureau, tu vai dessiner... Então, você entra aqui, na sala de consulta, a gente vai para desenhar. Eu vou dessiner sur la terre. Ah, então, ele disse que vai desenhar na terra. Então, no jardim, né, vai desenhar na terra. levou isso de fome aqui então ele levou as folhas, um monte de folhas, levou a caneta e então fazia com muita força, furava a folha eu disse, se você desenha, se você pode me falar com os palavras que estão no seu desenho o desenho é um fantasma o fantasma quer dizer alguma coisa é um homem que foi traumatizado pela guerra não, é um adolescente que foi traumatizado pela guerra ele disse, mas o fantasma diz que precisa me enterrar ele disse, sim, é por isso que você queria desenhar sobre a terra ele disse, mas vamos enterrar, mas é o jardim eu disse, vamos enterrar, mas é o jardim então, agora a gente vai enterrar, aqui é o jardim então, nós temos conosco uma pessoa que sabe enterrar as coisas no jardim, que é o jardinier é o jardinier, est-ce que tu peux venir? o jardinier, sei que j'ai des idées bizarres ele accepte que eu fasse um pouco louco é um jardinier, sou bem bizarres que aceita as coisas eu disse, mas com a habitude que tu enterras de manioc, de vigname, etc eu conheci as coisas no marché é comumente que ele enterra, bom, a mandioca eu fiz o marché, eu sei que você conhece então, aqui você vai enterrar o jardimier então, aqui você vai enterrar o jardimier tu vai les enterrer, d'accord enfim, tu vai dizer, não, tu vai pas les enterrer tu vai nos mostrar como on met as coisas na terra então, se você não vai enterrar, você vai nos mostrar como é que a gente enterra as coisas na terra eu disse, esse adolescente, se você monta como on enterra na terra, você seria capaz de le fazer, c'est-ce que tu monta então, então, vamos ensinar como on enterra na terra e aí, o adolescente vai saber como fazer, não é? o jardinier, é um lugar, ele é plantado qualquer coisa, tranquilo e, depois, ele aprende ao gosf como on met as coisas na terra, para que isso é blusca Então ele vai levar no lugar do jardim que não tem nada plantando, e ele dá para... Como a gente coloca alguma coisa na terra para que faça? E por que pode crescer? Quando a gente coloca uma pequena raiz de mandioca, vai nascer a mandioca... Então o que vai crescer quando se planta um desenho é uma planta muito importante. E essa planta muito importante é a palavra. E a mandioca leva 15 dias para grutar. O Ñam, ele leva um mês para grutar. Mas a palavra, ela desenvolve 5 minutos, ela desenvolve só assim. Eu vou fazer um outro desenho. Um outro desenho. Eu vi um jardim que dizia a que hora eu rentro em casa, se isso continuasse assim. Eu vi uma pessoa biosa para chegar na casa dele se isso continuasse assim, porque era o final do dia. Lembra que foi o final do dia, o final do horário. Ele deve fazer o que fazer com o desenho. Ele vai desenhar o que ele fará mais tarde. Ele vai desenhar o que ele fará mais tarde. Então ele tem as coisas lá no chão. E olha para ele. Ele diz, mas não. Mas não. Para desenhar o que eu vou fazer mais tarde, é necessário que eu esteja no bureau. Mas sala de consulta. Tudo bem, expliquei-me. Tudo bem, expliquei-me. Você deve explicar para ele. Então eles vão lá para sala de consulta. Ele desenha um carro. E hoje ele é um bom garagista. Mas foi interessante essa história porque... Essa história é interessante? É porque esse jovem se desenvolveu, mas ele estava no estado de choque quando ele foi encontrado. Ele pode se desenvolver no centro. Algo que ele chamou de neurose traumática acompanhada. Ele tinha todos os signos de... Algo que ele chamou de neurose traumática acompanhada. Então ele tinha sonhos de sinais de traumas. Ele sonhava sonhos traumáticos, né? O que Freud vai tratar é além do princípio do prazer. Mas havia alguma coisa além disso. Então ele estava... Ao mesmo tempo... Ele estava... Na jornada... Ele trabalhava um pouco. Ele trabalhava um pouco com o jardinista. Ele ajudava o jardinista, etc. Então ele trabalhava um pouco durante o dia. Ele tornou um bom amigo do jardinista. Ele começou a trabalhar com um garagista à côté. Ele começou a trabalhar com um garagista ao lado. Mas eu disse... Ele não precisa ir muito rápido. Ele precisa recuperar alguma coisa. Uma civilização da motricidade. Ele precisava recuperar alguma coisa. Uma civilização da motricidade. Uma civilização da motricidade. Então ele ajudava o chauffeur da equipe a se ocupar do caminhão. Ele ajudava o chauffeur da equipe a se ocupar do caminhão. Mas o que ele estava todo afetado étonante, é que seu rato traumático tenha sido a pouco... Como o que Ferainci, Freud, Tosk dizem... Um detalhe muito importante... Que é que, no seu sonho, seu prénome era... Ele en donnau seu prénome a dois reprises. Uma repetição. Ah, é... Repetiram o nome duas vezes. Repetiram duas vezes. Sim. Então, seu rato traumático, porque... Esse garoto vinha de um contexto de guerra... Ele foi um traumático porque... Ele já havia de um contexto de guerra... Mas... Ele entendia... Um... 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 na medida que ele foi desenvolver sobre o qual ele falava e bem ele havia como um eco um eco é-se a dizer que esse rêve traumático durou eu acho que 12 ou 13 nois 12 ou 13 nois então esse sonho traumático parece que durou 12 ou 13 noites e no final se tornou uma outra coisa do que um sonho traumático ele entendia o nome dele como gritando em todos os pontos do espaço uma voz terrível uma voz que o pegava que o prendia no lugar como se uma voz que o pegava que o prendia no lugar como se o nome seria dito por uma voz tal parecia de desaparecer mas a coto de isso havia uma voz muito mais consoladora que e que foi ocupando muito espaço aos poucos no sonho então não é uma voz que condamna mas uma voz que chama para o futuro não é duas vezes seu prenome uma voz que a voz que o nome é dito de um tal modo que se assinalou que se está em perigo Então, no fim do sonho traumático, ele é reconhecido, ele vai ser morto. Então, é uma voz que identifica uma vítima e que se torna então nova. E a outra voz é a voz que chama. Que chama para o futuro, que a vida vai crescer, né? A vida vai crescer, né? A vida vai crescer. Então, a primeira voz é como se todo espaço se fechasse sobre o sujeito. Tandis que a segunda voz desenha um ponto de fute. Um ponto de perspectiva. Um ponto de perspectiva. Apele o sujeito de vir vivo. Apele o sujeito de vir vivo. Então, é uma voz que abre uma outra cena. Ele está persuadido. Ele está persuadido. Que ele está... Ele está persuadido. É que essas pessoas, afinal de contas, não estão em um nervoso traumático, elas estão em uma acideração. A acideração é um aspecto do trauma que é uma parada de morte, uma certeza de morte. É um ponto de certeza melancolique. Um ponto em que o sujeito é uma espécie de morte vivante. E para que o mundo vá melhor, é preciso que ele esteja jogado fora, que ele esteja desembarrasado dele, se livre dele. É que ele sai dessa acideração melancolique. O que ele permite ao sujeito de se salvar, de se guérir de essa acideração melancolique. Ele precisa sair dessa acideração melancolique. Essa construção de neurose traumática acompanhada. Que permite, depois, o desenvolvimento, eu diria, de um outro rapport ao espaço. E que isso permite o desenvolvimento de uma outra relação com o espaço. De um outro rapport ao tempo. De um outro rapport à temporalidade. Com outra relação com o tempo, com a temporalidade. E, possivelmente, uma chance ou uma promessa de um futuro. E, talvez, uma possibilidade, uma promessa de futuro. Tudo bem, não é? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.